Bom dia, o som está lindo, forte, o céu está lindo, mas vocês estão me escutando? Olha o vento, muito vento, muito forte, gente que loucura isso, dá para ver chuva, não não sei se vai viver, porque fez muito calor, onde teve lugar do Rio Grande do Sul chegou a 37 graus, isso é uma loucura para a gente aqui, né, mas o dia está amanhecendo lindo, olha esse céu, olha, deixa eu sair aqui, olha, está mais linda, que lindeza, muito linda, eu tenho que molhar minhas plantas, eu não sei se vai vir chuva, vai vir agora, mas eu vou esperar um pouquinho mais, que eu estou fazendo umas coisas aqui dentro de casa, e dependendo do que for, eu venho molhar, né, porque, mas eu acho que, não sei, não sei mesmo, olha o vento, olha o vento, olha a pitangueira, e aquela lá que é bonita de ver, eu tenho um pouco de medo, porque ela está muito alta, essa aqui, olha, que é a cerejeira, né, é a cerejeira, acho que ela não é doce a cereja que dá ali, mas está muito bonito, até mais tarde. Oi, 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 bom dia, eu quero te mostrar que eu estou fazendo uma arte, mas eu só vou te mostrar uma parte, tá, se der certo, ou melhor, se ficar do jeito que eu gostar, se ficar do jeito que eu imagino que vai ficar, aí eu te mostro depois tudo pronto, tá, só um pouquinho. Aqui, que lindo, é bem grande, tem um metro e meio aqui, de, desse, desse crochê, e eu fiz o, igual o barrado que a minha irmã tinha feito, eu já até desmanchei, isso aqui é do, eu desmanchei o que ela começou, e se der certo, então, esse aqui eu vou terminar, ver se eu consigo terminar hoje, eu estou falando, tenho que fazer 15 centímetros aqui, tem mais ou menos isso aqui, tem mais ou menos 15 aqui, não vou, não vou, não vou terminar ele, não vou encerrar ele, vou deixar com a linha, vou medir o que eu tenho, o que eu quero fazer, se der certo, eu tenho que fazer mais um desse, e aí depois eu continuo, mas eu só vou te dar a resposta, e te dizer o que é isso, quando estiver tudo pronto, só estou dizendo que eu estou com trabalho aqui, ó, e quanto mais tu faz o crochê, mais bonito ele vai ficando, né, o da minha irmã tinha uma, tirei só uma carreira aqui, dessa aqui, ó, eu fiz duas, tá vendo, tem aqui, tem uma, aqui tem outra, ó, e agora essa parte aqui tudo eu fiz igual, então, eu tenho que fazer mais um desse, primeiro eu vou terminar esse, depois eu começo, né, mas tem um metro e meio, aqui, ó, começa aqui, vai, 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 até lá, tá, deixar na, na curiosidade do que que é isso, né, já estou aqui fora, vim te mostrar, eu estou tentando, eu tudo tento aproveitar, melhor, reaproveitar, esses aqui são os potes de manteiga que vem, e eu passei prime neles, e eu, como a Fernanda me deu muito esmalte, eu mostrei para vocês um tempo atrás, eu aproveitei todos os esmaltes que estavam velhos, pode ser isso, que eu fiz uma mistura em tudo, ó, não ficou lá, assim, ó, uma obra de arte, mas, gente, isso aqui não dura muito tempo, isso aqui daqui a pouco ele começa a secar tudo, então, mas eu acho que ficou legal, deixa eu botar assim, que eu acho que fica mais fácil para mostrar, eles deitados, ó, esse aqui eu pintei todo, esse aqui não, e esse aqui eu também fiz um detalhezinho aqui em cima, ó, ó, só para não ficar com a marca, né, e, aí, então, agora tem coisinhas para plantar, e já tem vasinhos, aqui eu tenho esses laranjas, que é o que a Fê está me dando, que é de uma marca de um detergente, e, mas eu vi, eu percebi, que eu corto errado, a próxima eu vou cortar certo, isso aqui eu estou copiando da Kátia, tá, copiando mesmo, eu aproveito essa parte aqui, mas, se eu cortar como ela, ela corta aqui, ó, aqui em cima, ela faz esse recorte aqui, ó, que fica muito bonitinho, porque ele fica com esse detalhe, então, a próxima que eu cortar, eu vou cortar igual a ela, não vou fazer tão curto, tão baixinho, apesar que fica quase a mesma altura, tá vendo? Mas ela faz mais altinho, então ele fica um tanto, deixa eu ver, mais quatro dedos, então ele fica bem mais alto, ó, então, por enquanto é isso. Já botei uma mãozinha aqui para os bichinhos, e depois eu vou trocar essa água, bota uma água mais fresquinha, isso aqui eu já jogo na grama ali, aproveito para molhar a grama. Tá muito vento, ontem eu molhei bem molhado, acho que elas estão bem, eu tive que tirar, eu tirei esse vaso daqui, tirei esse, tirei esse, e esses dois, que o sol, onde o sol estava pegando muito, porque olha que elas estão estiluadas, mas estão fechadas, isso é sinal de muito calor, porque realmente teve muito calor. Agora aqui já estão bem, tá vendo? Elas estão bem firmes, ó. Essa aqui tá tão linda, deixa eu te mostrar o tamanho da minha mudinha. Olha aqui, gente, eu adoro essas gordinhas, eu acho lindas. Olha isso, olha a mudinha que linda, tá muito linda, muito mesmo. Polidones, as beiradinhas, que bonita. Essa foi presente, né, que eu ganhei, vai fazer um ano. Olha essa planta, tá muito linda, essa tá muito linda. Essa aqui, olha a cor dessa planta, essa aqui é a Debbie. Eu amo rosa, né, ela tá toda cheia de rajadas nas folhas, divinamente linda, muito linda. Eu quero replantar essa aqui e tirar essas hastezinhas e plantar, porque essa hastezinha, ela enraiza muito rápido, cresce muito rápido, porque ela tem uma força diferente. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem, beijo no coração, tchau!